Muitos católicos e por vezes, mesmo não cristãos, usam o terço ou as contas de um rosário como se fossem colar. Isto pode escandalizar alguns católicos que pensam que a pessoa está a tratar o santo terço de forma irreverente. Mas afinal é correto usar um terço à volta do pescoço? A igreja não tem qualquer declaração oficial sobre o uso de contas do rosário. Quando abençoado, um rosário, terço, é um sacramental e alguns sacramentais como um escapulário são usados à volta do pescoço. Contudo, os santos e religiosos originais que promoveram o terço nunca disseram o que se deve fazer com as contas quando não se estar a rezar. Até os religiosos encontraram lugares inventivos para as guardar. Os dominicanos, por exemplo, usam um terço preso aos seus cintos. Nos últimos anos, anéis e braceletes do terço tornaram-se populares, destinam-se a ser utilizados como auxiliares de oração, tornando mais fácil rezar o terço, e não principalmente como acessórios. Não há nada de errado em usar um terço como colar, tal como seria uma medalha religiosa ou escapulário. De fato, este é um costume comum em muitas culturas. Deste modo, serve de lembrete para rezar o terço. Por outro lado, provavelmente não é uma boa ideia os católicos usarem um rosário, especialmente um que seja abençoado como joia ou objeto de moda, sem intenção de usá-lo para rezar. Isso é um uso impróprio do sacramental. Usar o terço de uma forma propositadamente zombeteira ou sacrêliga, no entanto, ou como uma identificação de gangue, como alguns têm sido conhecidos, pode ser pecaminoso. A principal coisa a ter em mente é a intenção da pessoa. Esta está a usar um terço à volta do pescoço como sinal de devoção e um lembrete para rezar, ou apenas para combinar com a roupa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto